A chuva forte que cai em Jaraguá do Sul e região nesta quarta-feira trouxe prejuízos e bastante problemas, como, por exemplo, queda de árvores na SC-108, naquele desvio onde houve deslizamento do início de 2019. E aqui nesse local onde estamos, no prolongamento da SC-108, no começo do bairro Rio Branco, em Guaramirim, houve essa queda de barreira, muita terra desceu para a pista. Segundo me informaram, é a terceira vez que isso acontece. Porém, com essa terra na pista, o pessoal está bastante preocupado. Alguns caminhoneiros relatando aí que se deparam com essa situação e têm que desviar e, por vezes, invadindo a pista contrária. Portanto, é importante estar atento e prestar bastante atenção nesse trecho da SC-108 por causa desta queda de barreiras. providências devem ser tomadas nas próximas horas. Repórter Jaraguá, Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz pra você.